Hoje é sexta-feira! Oi meus amores, tudo bem? Hoje é sexta-feira e hoje é dia de mais um videozinho aqui no nosso canal. Gente, hoje eu vou trazer pra vocês um shampoo que ele é super maravilhoso, que vai ajudar a combater a caspa e a oleosidade do seu cabelo. Vocês vivem me perguntando o que é que eu uso pra acabar com a caspa, pois bem, eu vou ensinar pra vocês. Mas eu já tenho também um vídeo aqui no meu canal que ele é bem maravilhoso, na verdade é um tônico capilar e eu vou deixar ele linkado aqui na descrição pra você que tiver interesse. Ele também ajuda a combater a caspa e a oleosidade, mas bom, chega de bra-bra-bra e vamos falar dos nossos ingredientes de hoje. Hoje a gente vai usar um shampoo, é claro, a gente vai fazer a nossa basezinha com shampoo, mas também vai o bicarbonato e uma colherzinha de bicarbonato. Esse shampoo, como eu já falei, ele vai ajudar a combater a caspa e oleosidade, mas vale lembrar duas coisas. A primeira, não guarde sobra deste produto, tá bom? Não coloque o bicarbonato aqui dentro do seu shampoo, eu vi muita gente fazendo isso, mas gente, ele acaba, como é bicarbonato, ele pode agredir seu cabelo. Agredir como? Ele pode ressecar e pode também te dar alguma alergia aí no seu couro cabeludo, tá bom? Então vai intercalando aí, faz um dia sim, um dia não, ou vai intercalando aí pra ficar um produto bem legal no seu cabelo. Vale lembrar também que assim que você ver que parou, combateu a caspa e a oleosidade, você parar, dar uma pausa aí de 15 dias, 15 a 20 dias mais ou menos, e se você ver necessidade, você aplicar novamente. Mas se não, tá, você pode parar de usar que eu tenho certeza que não vai voltar mais. Mas se voltar, né, a gente nunca sabe, você faz novamente essa receitinha que eu vou te ensinar agora. Bom, recado dado, o que é que eu fiz? Eu peguei meu bicarbonato, eu vou adicionar aqui nesse potinho, mas você pode adicionar onde você quiser, tá? Você vai adicionar aí o tanto que você usa no seu cabelo, vamos lá? Eu vou colocar bem pouquinho porque eu uso pouco. Ó, como meu cabelo é pequeno, eu não vejo necessidade de tá aplicando muito, aí eu coloquei só esse pouquinho mesmo, tá? E aí eu vim com uma colher de chá, tá? Essas colherzinhas pequenas, e eu vou pegar uma colher de chá do bicarbonato, olha só. Olha só, gente, eu peguei, botei aqui e dei aquela misturadazinha de leve, sabe? Assim que você vai misturando, você já vai ver aí o seu shampoo ficando mais molinho, sabe? Já vai dando uma quebrada no seu shampoo. Mistura bem até não tiver mais bicarbonato, tá? Mistura bastante. O shampoo é qualquer um que você usa em casa, eu tô usando esse hoje, ó. Ele é neutro e ele tem um cheirinho bem gostoso e ele é bem maravilhoso, bem concentrado. Então eu vou usar esse hoje, mas o shampoo é qualquer um que você usa, tá bom? Aí você vai misturar, pronto. Olha como ele já ficou, deixou meu shampoo bem molinho e já deu aquela branqueou mais, tá vendo? Pronto, a aplicação é muito fácil. Quando você for lavar seu cabelo, você pega esse produtinho e aplica no cabelo, massagia bem o couro cabeludo. Como eu já falei no começo do vídeo, se o seu couro cabeludo estiver machucado, não é legal passar. Porque como é bicarbonato, possa ser que eu fique ardendo ou algo do tipo, tá? E quando você for passar no cabelo, você enfrega com a ponta do dedo. Não vai enfregar com a unha, tá desviado. Passa aí as pontas do seu dedinho, vai passando, que é pra não machucar. Tá bom? Você faz aquela boa massagem de leve com shampoo normal e depois enxágua e finaliza como você quiser. Esse shampoo vai te ajudar aí a combater a oleosidade, como eu já falei, e dar adeus às caspas. Esse foi o nosso vídeo de hoje, bem rapidinho, simples de fazer, com produtos que você tem em casa, se você não tiver, bem baratinho. E um pacotinho desse, ó, dura bastante. O meu já tem uns dois meses eu usando e olha só. Claro que como eu falei, como eu vejo que acaba, eu, acaba a caspa e a oleosidade, eu dou um intervalozinho, mas ó como tá. E acho que eu paguei um real nesse saquinho e ainda tem bastante. Tá bom, meus amores? Essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha esse vídeo com suas amigas e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Diga adeus aos produtos químicos e vem comigo nos receitinhas caseiras, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Um super beijo, um ótimo final de semana e não se esqueça, toda sexta-feira temos um encontro marcado, tá bom? Beijo, galera. Fui!